E a bola rola em Itaquera, Campeonato Paulista, sétima rodada, Corinthians e Oeste. Aí do Fagner. Fez a fim do Fagner, tocou no meio, vem chegando o Guilherme, dali pro Luca, olhou o gol pra fora! Aí vem o time do Oeste, tem espaço, hein? Arriscou a batida, Matheus e o Doutor fez a defesa. Aí vem chegando o time do Corinthians, deu certo a tentativa do arremate. Rodriguinho. Dali pro Giovanni Augusto. Giovanni Augusto faz o cruzamento e chegam dois jogadores do Corinthians e nenhum deles conseguiu achar a bola. Vendeu. Arriscando ali a batida e a defesa do goleiro Fábio do Oeste. Giovanni Augusto. De habilidade, Giovanni. Fez o lançamento pro Fagner, cortou por dentro, pode... Ah! O corte foi bonito, mas o chute foi simplesmente horrível. Léo Príncipe. Mazinho. Fez o corte, vai por dentro, arriscou a batida, com perigo e a bola passa. A direita do goleiro Matheus Vidotto, mas houve o desvio e escanteio pro Oeste. Aí vem o time do Oeste. Corinthians e Oeste vão maltratando o torcedor, quando de repente o Mazinho quase, quase abre o placar. Ainda o Romero, entrou nesse segundo tempo, tenta aí a primeira jogada dele e leva vantagem sobre o Léo Príncipe. E aí ele que errou o cruzamento, mas por muito pouco ele não enganou o goleiro Fábio. Tem o Romero aberto pelo lado direito. Ainda Giovanni Augusto. Viu a passagem do Fagner, chegou o Bruno Henrique, arriscou a batida de longe e a bola pra fora. Danilo. Saiu o cruzamento do Luciano, tirou o Fábio, a bola bate no Romero e vai pra fora. Dali pro Romero. Partiu o Romero, tem Danilo na área, sai o cruzamento, que furada. Dali a bomba e a bola pra fora. Vai tentar levantamento pra área do Corinthians, olha só, hein. Quase, quase chegou o Oeste. 44 minutos segundo tempo, 0x0 Corinthians e Oeste. Jogo muito fraco tecnicamente. Aí o Fagner, tem quatro homens e o Corinthians na área. Ainda o Fagner, sai o cruzamento, olha o Romero, desviu em cima. Olha só o levantamento, Danilo tentou, passou por todo mundo. Gol do Corinthians! Na sobra de bola, aos 45 minutos, Rodriguinho, Rodriguinho, Rodriguinho faz. Corinthians 1, Oeste 0. O toque pelo meio, pro Bruno Henrique. Dali pro Danilo. Domina o Danilo, viu a passagem ali do Rodriguinho, mais uma batida, defesa do goleiro. E aí, apita o árbitro final de partida. Com gol aos 45 minutos do segundo tempo, o Corinthians vence o Oeste por 1x0. Rodriguinho, Rodriguinho. Vamos lá, vamos ver o que disse o Tito. Vecharam do Corinthians ontem, depois da vitória contra o Oeste. Corinthians invicto junto com o Mato. Nos três jogos nós fizemos, nos quatro jogos, nós vencemos dois e empatamos dois no final do jogo. E se tu disser assim, isso em termos emocionais não é legal. Em compensação, ele mostra um outro lado. Mentalmente muito forte, muito focada. Porque ela não deixa de jogar até o final. E jogos são 90 mais o acréscimo da arbitragem. E quando tu mantém o nível de concentração, tu constrói, constrói, bate, bate. E esse bate, bate é 70% de pós-de-bola. É quase 600 passes para ter uma melhor escolha jogando em casa, pressionado. Não por sorte. Vou repetir de novo. Porque não acredito e porque não faço. Porque ela tem construído ao longo do jogo esses resultados. Se está abaixo ou não daquilo que eu esperava. Está um pouquinho acima. Para mim está um pouquinho acima. Na quarta-feira, como é que você espera o Santa Fé? Tecnicamente e psicologicamente. O que você espera? Como é que você imagina essa partida? Vou começar a observar agora. Já tem todos os dados. Eu vou pegar e vou começar a estudar. Já tem o Cifute todo e a comissão técnica já... Mas eu posso te adiantar algumas coisas. É uma equipe de gelo. Uma equipe que foi campeã da Sul-Americana. E que a bola não queima no pé. Então, ela vai tocar do lado, ela vai triangular. E nós vamos ter que ter a compreensão e o carinho do torcedor. Porque se ele pressionar a nossa equipe, ela pode, em termos emocionais, sentir. É uma equipe em formação ainda.